Que eu viajei pra Fernando de Noronha, fui atrás das mais gatona, e já logo encontrei mais de 3 mil que eu sou, moleque louco de favela, foi por entre becos e vielas, olha o que a gente conseguiu, que eu viajei pra Fernando de Noronha, fui atrás das mais gatona, e já logo encontrei mais de 3 mil que eu sou, moleque louco de favela, foi por entre becos e vielas, olha o que a gente conseguiu, olha eu bicolando dizer me viu, quem me viu mentiu Sonho sim porque tenho forças pra conquistar bicursos, não vai me atrapalhar, não vai não vai não, e a humildade é a essência da nossa caminhada, o progresso tá e a bitera não para, ela tarda mas não falha, sempre sou eu destrutar de um novo mundo, dirigir um pó de fusão, na quebrada ser patrão, ser patrão, e na favela percebi que nada é fácil, o que vem fácil vai fácil, tem coisa que não vale a pena não, e com papel planei a mente também, percebi que eu posso ir mais além, e ninguém me segura, então vem, então vem, eu não tive apoio claro de todo mundo, já fui julgado como vagabundo, mas não deixei me levar, coloquei os pés no chão, tô aqui, eu segui no sempre feliz, e tudo que eu quero é cantar, que eu viajei pra Fernando de Noronha, fui atrás das mais gatona, e já logo encontrei mais de três mil que eu sou, moleque louco de favela, foi por entre becos e vielas, mas olha o que a gente conseguiu, que eu viajei, andando de Noronha, fui atrás das mais gatona, e já logo encontrei, mais de três mil que eu sou, moleque louco de favela, foi por entre becos e vielas, olha o que a gente conseguiu, mas olha o que a gente conseguiu, olha o bom de que eu vou dizer, me viu, quem me viu, mentiu É o menino, é pisado Então vai! E é só de salve! Pondes da ladeira